Jogo Aberto SC. Oferecimento Auto Imports. Mecânica Multimarcas. Boa tarde, boa terça-feira. Jogo Aberto SC começando. Yasha Pecoense voltou à liderança da Série B. Verdão do Oeste vence o Paraná na Arena Condá, reassume a ponta da tabela e está a sete jogos sem perder na Série B. Leão da Ilha abre a rodada e precisa da vitória para seguir no sonho do acesso. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A Chapecoense voltou a vencer, voltou a vencer não, venceu e voltou à liderança da Série B e além disso, a Chape ficou ainda mais perto de confirmar o acesso. Faltando sete rodadas, apenas sete rodadas para o fim da Série B e dos 21 pontos que faltam, que estão sendo disputados, a Chape precisa apenas de quatro para confirmar a ascensão à Série A. A Chapecoense entrou em campo como vice-líder da Série B, depois com a América Mineiro, venceu no sábado e assumiu provisoriamente a primeira colocação. Mas jogando na Arena Condá, a Chape fez o dever de casa, venceu e voltou ao topo da tabela da segundona. Verdão do Oeste começou a partida pressionando. Logo no começo do jogo, Mike chutou de fora da área, mas a bola bateu na trave. Depois, aos oito minutos, Paulinho Mocelin marcou. Mas em lance polêmico, a arbitragem anulou o gol. Na sequência, Anderson Leite abriu o placar na Arena Condá e deixou a Chape com a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Mike aproveitou a oportunidade e ampliou. Na segunda etapa, o Paraná até tentou balançar as redes, mas não levou muito perigo ao gol de João Ricardo. Final de jogo, Chapecoense 2, Paraná 0. Esse resultado devolve a liderança para o time do técnico Humberto Louzer. Passamos a barreira, entrando na casa dos 60 pontos, voltamos na primeira colocação. A gente termina o ano de 2020 muito bom, com título catarinense, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Mas sabemos que ainda temos sete jogos para cumprir. E agora é recuperar os atletas, trabalhar, para que a gente possa colocar a nossa mente já para o próximo adversário, que é o Brasil. A Chape volta a campo no ano que vem, no dia 3, às 4 horas da tarde, contra o Brasil de Pelotas, novamente na Arena Condá. No outro jogo desta segunda-feira, o Brasil de Pelotas venceu o Confiança por 1 a 0. E a gente vai conferir como está a tabela de classificação. Chapecoense voltou à liderança com 62 pontos, seguido de América, Cuiabá e Juventude, fechando o G4. O Havaí é o nono colocado, 44 pontos a 5 pontos do G4. E o Figueirense, com a derrota do Paraná, se manteve fora da zona de rebaixamento, seguido de Náutico, Paraná, Botafogo e Oeste. E hoje começa a 32ª rodada da Série B. O Havaí abre a rodada às 7h15 da noite contra o Série B, no estádio da Ressacada. O Leão da Ilha entra em campo hoje pelo último confronto de 2020. E para encarar o Série B, o técnico Claudinei Oliveira não terá o lateral Edilson, que compra em suspensão pelo terceiro cartão amarelo. De dúvidas para hoje é o goleiro Lucas Frigieri, que foi substituído por Gledson no Clássico por conta de uma pancada no rosto. E o volante Gia Martins, que ficou fora do Clássico por conta de uma lesão no tornozelo. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, das 7 rodadas que faltam para o fim da Série B, o Havaí precisa de cerca de 19 dos 21 pontos que estão na disputa para conquistar o acesso. A Havaí e o Série B entram em campo hoje às 7h15 da noite na Ressacada. E para o Leão, apenas a vitória interessa para quem sabe continuar ainda com o sonho do acesso. A gente vai para o rabo do intervalinho aqui no Jogo BRTC, mas fica por aí que o próximo bloco tem muito mais.